Ele é já o filho da imaginação Vem cá, estação, uma história Lembra-se do meu coração O vento, o vento, beijando o meu rosto Aceite a memória A glória de um povo, a minha vitória Vem cá, de se ouvir Ao lado de quem me faz sorrir Para a caminha Tudo começou aqui A comissão de frentes da Arame de Ricardo Vocês viram agora Significado condutores dessa viagem O coreógrafo Tom Barros E também o Daniel Durval A glória de um povo, a paixão A deus é soberano, a minha coreira Lembra-lou que reluziu na passarela Saudade, trilhando batalha Na luta de ar, no trabalho é fruto Porta, toda a diminação E deu a divulgação Estação central é a justiça social Cidadania O samba encontrou a poesia Gente, samba chicletinho, hein? Daquele que a gente fica repetindo, né não, Paulo Alcântara? E eu acho que Paracambi, por onde tudo começou, a Sabia Ferra merece Cidadão da bachada, grande ser humano E essa jornada que é vitória Dessa vez vou apertar, vou sambar, vou sorrir E chegar ao meu sonho, a raça puta Cidadão da bachada, grande ser humano Muito prazer, a fé que tem Dessa vez vou apertar, vou sambar, vou sorrir E chegar ao meu sonho, a raça puta Cidadão da bachada, grande ser humano Luzia, a escola tá alegre, né? Tá alegre Bem alegre, é uma característica do arame de Ricardo É... tô gostando de ver O arame desse grupo seria o que é a União da Ilha No grupo, é uma escola que vem sempre homenageando alguém Sempre pra cima Com certeza será um bom desfile E o enredo sobre a história do André Siciliano É... é... é coerente, né? Porque é um menino que foi engraxate Que cresceu, que foi prefeito Que estudou, que foi prefeito É o mesmo que nós falamos do Pedro Scubi É um enredo que estimula a muitas crianças e jovens Que você pode sim chegar lá Você falou tudo Começou como engraxate Foi vender jornal E foi andando Chegou aonde chegou Então é possível? É... Você tem que ter muita força de vontade Tem Mas se a gente não colocar essas histórias Pra se tornarem públicas Porque se você ver As grandes emissoras Colocam o que? Só jovens de 12 anos ficando grávidas Jovens de 14 anos envolvidos com drogas E o mundo não é feito só disso, não Tem muitos jovens que brigam E conseguem e chegam lá Então acho que cada vez mais Nós precisamos levar essa história pra frente Caramba, o Ricardo tá fazendo isso A comissão de frente Quem é o coreógrafo? A comissão de frente 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 Bom, a comissão de frente Tá bastante movimentada Eu gosto de comissão de frente Movimentada Porque ela é o termômetro Ela é que é responsável Por levantar a arquibancada E chamar a atenção do público Para a apresentação do desfile Os coreógrafos são Tom Barros E Daniel Durval Condutores desta viagem Sabe o que que eu tava Me chamando a atenção? É... O público chegou cedo E não foi embora Porque aqui tem uma característica É flutuante Eles vão embora Voltam pra outra escola Brotam do nada Você pensa que não tem mais ninguém De repente enche É assim que funciona Hoje eles estão desde cedo Ao longo de toda... De toda avenida Nós estamos podendo ver isso Eu queria concordar com você Que por mim Acabaria A alegoria de comissão de frente Eu acho que comissão de frente Como diz o regulamento Ela é julgada Pela indumentar e pela dança Então pra mim Aquele carro cenográfico imenso Que cobre tudo Deveria acabar Porque tem que dançar É isso aqui E a principal função da comissão de frente É saudar o público E apresentar a escola Segundo a Arouco Costa Perfeito Essa é a função dela E ela com aquele... Com aquele carro alegórico Nas costas dela Ela não tem condição de apresentar nada Muitos começam fazendo Tantas acrobacias Tantas movimentações Que acabam esquecendo do principal Cumprimentar o público E apresentar a escola Ultimamente a gente vem assistindo Muitas comissões de frente Apenas fazendo esse movimento De apresentação da escola Que leva segundos Você hoje Infelizmente Já não está vendo muita coisa Comissão de frente Não apresenta a escola A madrinha de bateria Não apresenta a bateria E por aí vai Sabe? Eles entraram numa Que eles são A peça mais importante E não são, né? É por isso que esse ano A gente está com essa Dança de cadeiras Que é a maior dança de cadeiras Que eu já vi Nos últimos tempos Dança de cadeiras Em relação a qual segmento? Isso que eu ia falar Dança de cadeiras Em relação ao segmento Do grupo especial Que está vindo aqui Nesse grupo Como fez A Grande Rio Buscar carnavalesco Buscar coreógrafos Mestre Salle Porta Bandeira As escolas Do grupo especial Estão fazendo isso Porque aqui É um berçário natural Porque é onde Tudo começa Ou porque não estão Contaminados Pelo Pelo grande espetáculo Que acontece É porque eles Seguem Joãozinho 30 Tira da cabeça O que o bolso não dá Um dos maiores carros Do Renato Laje Foi na capixosa De Pilares Só copinhos De café E ninguém sabia Que aquilo era copinho De café Um efeito magnífico Então eles estão Vindo aqui buscar Posso dar também Um outro exemplo Sim Já que você falou Joãozinho 30 Ele em parceria Com Laila Foram eles Que enalteceram Soninha Capieta E também A Piná A princesa negra Que é o príncipe Encantou Porque pra quem não sabe Os carnavalescos Da Grande Rio Campeão ano passado E esse ano Também um belo desfile Saiu daqui E estão sempre aqui Ano passado A gente A gente viu Em várias Escolas Aliás Eu acho Que eles vêm Na aula Sempre na aula Dos baianos Gabriel Haddad Eu só lembro O videonome Do Gabriel Porque ele é o que mais Aparece É o que mais Dá entrevista É verdade Azul e rosa A roupa da Porta Bandeira E do mestre Sal Será que a gente vai ter Um cinema de rua Aí gente Porque o André É uma das últimas pessoas Que tem um cinema de rua Em Paracambi Que não virou igreja E uma escola Que tem como madrinha Beija-flor Ela está bem Chancelada Por isso que eu disse Naquela bateria ali Eu sei Que ela vem Enxertada Com muitos componentes Daquela bateria E em outros setores também Agora eu vou só dizer uma coisa Eu estou com pena De quem está lendo A ficha técnica Porque autores do Samba e Enredo É quase um livro Eu vou dizer É muita gente Olha É melhor falar assim Um grupo Porque está difícil É o escritório Eu reparei a mesma coisa Quando eu abri aqui A sinopse Eu falei Meu Deus Precisa de uma semana Para ler a lista De compositores Mas ai da produtora Ou do produtor Que não colocar o nome De todo mundo Se faltar um Eles vêm aqui São sambas de escritório E aqui vem ele Do Agogô Em todas as escolas de samba Ontem ele estava com a gente Fizemos uma longa entrevista Para ele Você sabe que eu conheci ele criança Ele começou na tradição Olha Com esses teus 21 anos De tradição Que você me revelou Na vice-presidência Deve ter a história Do Arco da Velha Para contar Na verdade Eu venho de uma família De sambistas Quer dizer Meu tio fundou a Portela Natal da Portela Então mesmo que a gente Quisesse correr Não dá para correr Está ali dentro Vamos escutar o samba Da Aramino Ricardo Agora O que você me revelou E tudo que sou eu Caralho Eu fico mais feliz O tempo é agora O time é agora Valei-me Nossa Senhora Para cabalgar a boa luta Pelo meu Brasil Dessa jornada Que a vitória A vitória Dessa velha Vou cantar Vou salvar Vou sorrir E chegar ao meu sonho A sapucaí Cidadão da bachada Grande ser humano Muito prazer É necessário Sem viajar Sem viajar Nos trilhos Da imaginação É caro Estação Uma história É prazer Do meu coração Estamos vendo agora A comissão de frente Se apresentando Na cabine de jurado E aí Ela apresenta Uma outra coreografia A coreografia De apresentação E olha quem está aí Olha o cabeção Desfilando na Arame de Ricardo Que homenageia O ex-deputado André Siciliano Saiu daqui Nos abandonou Pra ir desfilar Ele tem um jeito De celebridade, né? Já foi enredo e tudo A cara da riqueza O cabeção, hein? E no carro No destaque André Siciliano E sua esposa Nada Diga-se de passagem Nada à vontade Não é o jeito dele Vim ali em cima Daquele carro Acho que ele gostaria De vir no chão Lacerda, você está vendo Esse chapéu De palha pontudo? Ele era muito comum Nos anos 80 Tentando E arriscou o samba Aí Pronto, já está à vontade Pronto Só no miudinho De novo, né? De novo, né? Que nós já mostramos De novo, comissão de frente Se apresenta nos jurados Como me ensinou aqui O Paulo Alcântara O que ele faz O que a comissão faz aqui Não é exatamente O que faz durante todo o trajeto Existem várias Várias movimentações E comandos, né? Tem a coreografia De movimento Tem a coreografia Para parar Quando a escola Estiver tendo problema E a coreografia De apresentação Perfeito Agora, o que eu achei interessante Nessa comissão de frente É que os maquinistas Orientando o menino Nos trilhos da imaginação Os trilhos da vida Os trilhos da imaginação Que estão no samba Por quais caminho seguir Por quais caminho seguir E seguir mesmo O que ele acreditou, né? O que ele quis Para a vida dele Engraçado Se você pensar um pouco, né? Todos nós tivemos Um maquinista na vida, né? Se a gente parar Para pensar Perfeito É verdade O caminho é seguir Deu sorte Quem teve um bom maquinista Infelizmente Quem não teve Mas nós tivemos Um bom maquinista Eu tive minha mãe Eu tive vários maquinistas Graças a Deus Eu tenho até hoje E isso é muito bom Bateria do arame Assim como a bateria Da beija-flor Traz a caixa Batendo no alto Que é uma batida Que é uma batida diferente O samba O samba encontrou a poesia Para iluminar de novo Minha vida De tudo que sonhei Para o mundo Mas vem A coleção de frente Agora bem em frente Ao estúdio Ao estúdio da TV Alerj Eles estão muito bem ensaiados Muito bacana Muito bacana Todos alegres Todos alegres Conduzindo mesmo O menino Dos trilhos da imaginação E agora o primeiro casal A escola veio brincar Veio brincar É isso aí E esse é o lugar certo Para isso Eu também acho É Deite Magalhães Eu acho É? Concordo plenamente Eu também assino embaixo É isso aí Já pensou Se o carnaval Forse sempre Uma competição 32 esportes Só na série Você sem poder Se mexer Sem poder Brincar O carnaval Foi feito Para brincar É isso aí Mas esse é Que é o bonito Do carnaval É a gente ter A possibilidade De ver Várias versões Numa mesma pista Agora a gente está vendo Ala das Baianas Paisagem roda Como um filme Olha a alegria Para as baianas Vem aí essa alegoria Ela se chama O sonho parte de Paracambi Então é um trem Em princípio sim Ou é uma estação É um trem Parecia uma locomotiva Com fumaça Inclusive Exatamente Deve ser um trem Que conduzia ele Para cá Para o sonho dele Né? Foi parar em Brasília Vou te falar Quantos dias devem ser? Muitos Esse país é enorme Muito prazer Abre-se Vem viajar Vem viajar Nos filhos Da imaginação Em caro Estação Uma história Lembra Deu meu coração E eu O vento Beijando meu rosto Aceita a memória A glória do mundo A minha vitória Lutar em si Olha a fantasia O custo dela Não é alto Mas o efeito visual Que ela dá É essa ala Que está passando Aqui em frente Da gente Agora na tela A gente tem Esse casal Maravilhoso Olha que simplicidade Que alegria Os antigos carnavais Os antigos carnavais De Paracambi Arlequim E Colombina É só de Paracambi Não quando eu saio de Colombina Eu também Sério? Ontem falamos sobre isso Não de porta-bandeira Mas brincando Carnaval Quem não quis ser Para a Colombina Para ter um arlequinho E o Bia Rô chorando por você E essa aí Paulo Essa que está passando Em frente da gente Qual é? Segundo a lista Que não foi entregue É Ala 5 Ser justo Por direito É o direito Olha a balança Pendurada No pescoço Eles deram uma solução Interessante É uma bola de zopor Cortada ao meio Para contrabalancear O judiciário Puxa a música Ela está abrindo o buraco Olha essa ala aí São as colegiais A música que você falou É Camila Walker Fazer pelo povo E o que não faltou Foram cores Mais uma vez aí O laranja Florescente Exatamente Temos aqui a alegoria tripé A fábrica que produz conhecimento É aquela fábrica de Paracambia Estação do conhecimento Uma das grandes obras dele lá Que está até hoje Que tirou muito Muitas crianças e jovens da rua Voltando aí para o casal De mestre de sala Com porta-bandeiras Que cuidado Esse rosa com azul Ficou uma delicadeza E logo atrás do casal O direito Que é a formação Acadêmica Do ex-deputado André Ciciliano E eu acho que o cabeção Está apresentando o casal É isso? O cabeção é o destaque de chão É isso que eu falo Olha como ele está brincando Olha o cabeção aí, gente O cabeção é quase um rei de bateria, gente Ele é quase um rei de bateria Dá-lhe, cabeção Vem, minha filha A bateria com direito a paradinha Alô, beija-flor de nevão Rainha, direito a bateria Olha isso, é um casal Lindos A rainha é a Pátia Frey E o rei de bateria é diamante negro Adorei essa história de casal De reinando em frente à bateria Achei uma ideia muito legal também Olha ele, olha ele ali Salmo da Gogô Entrevistamos durante bastante tempo ele ontem Hoje ele está lá tocando a Gogô Na rainha de rica Olha a bateria aí Com chapéu de vaqueiro Uma referência clara As cavalgadas E é um grande hobby Do homenageado Cantores, compositores aí No maior astral Não só a bateria Mas o carro de som também Enxertado com membros Da beija-flor de Nilópolis Vambora Afinal a escola do presidente Não tem problema nenhum, né? Tá tudo certo Opa Olha aí o vaqueirinho dando show Aliás é o que ele mais gosta É uma cavalgada, né? Que graça a ala das crianças Olha o show que a rainha de bateria está dando lá Ela está percorrendo Os naipes Uma coreografia linda, né? Aí, bom, é assim, ó Diretor de ala, mas samba de se acabar Isso é só aqui no Entendente Espetáculo exclusivo, né, Lucia? É alegria Isso é o carnaval Mariella Pois a Yasmin Vem viajar Vem viajar O filho da matinação É caro, Estação As caixas O vetórias N mama É no meu coração Vem O vento Beijando o meu rosto Aceita a memória Agora eu vou B taking Olha aí que fantasia boa, leve. E a Nossa Senhora Aparecida, que é a santa de devoção do homenageado. Gente, é até uma criança de colo desfilando. Vocês estão vendo ali? Verdade, verdade, que gracinha. O azul e branco botando para quebrar. O azul e branco botando para quebrar. Passando aí na sua tela, essa fantasia rosa e branco, fazendo aí um contraste junto com aquele azul que lembra a roupa daquele casal de porta-bandeira e mestre-sala. A colomina e o perro. E a bateria ainda tem o efeito daqueles papéis de... Olha aí, olha a diretoria aí, gente. Essa aí é a filha do homenageado, André Siciliano, a Júlia. É, a diretoria, a família, amigos. Olha o Rui. As baianas, as baianas aí seguindo alegremente, girando. E agora o carro, como a Nossa Senhora da Aparecida aqui, contra a Siciliana Devoto, passa bem em frente da cabine aqui da TV L.A. Vocês estão vendo ele. Ele e a esposa no alto do carro. Passando aí, a alegoria da locomotiva. E agora o próximo ponto da escola. Preta. O predomínio do preto. Logo depois, aquele casal de Colomínio e Pierroco. Colomínio do preto. E agora o tempo é agora. O alegre, Nossa Senhora. Acabou cada boa luta pelo meu Brasil. Nessa jornada que é vindo a reconstruir. Nessa temporada, vou saltar com o sorriso. E chegar ao meu sonho, aça do cães. Cidadão da bachada, grande seu palomínio. Cidadão da bachada, grande seu palomínio. Muito prazer, André, seu cilindro. Vem viajar. 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 Arame de Ricardo, encerrando seu desfile com muita alegria, muita descontração, muita diversão. Vem viajar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto